Olá, bom dia minha gente, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, eu dormi bem, acordei bem, amanheci bem e hoje tenho umas coisas para fazer, então vou levar vocês comigo. O vídeo de hoje será um dia comigo. Quem topa aí? Vamos? Então, já tirei a roupa que eu vou usar. Esta blusa de bolas-bolas, manga bufante, que eu adoro, umas calças pretas. Esta será a bolsa e estes são os sapatos. Então, agora eu vou, acho que eu vou preparar o pequeno almoço. Já estou aqui, toda produzida na beleza. Olha o look da gata. Agora vou descer, vou descer na mota, mototaxi, e a primeira paragem vou fazer no banco. Vou preparar no banco. Hoje é que eu sigo. Música 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 Então, já saí do banco, agora vou ao cartório Para reconhecer a assinatura E depois de lá, se tiver tempo, vou a negócios estrangeiros Apanhei a senha número 90 e agora está em 95 Digo, está em 65 Não sei se a fila está a andar rápido ou se está a andar devagar Se dá tempo de eu ir ao serviço de negócios estrangeiros depois para voltar Estou sem saber o que eu faço Eu acho que vou arriscar ir a negócios estrangeiros Também não está tão longe de aqui e voltar É isso que eu vou fazer, para não estar aqui a perder tempo É isso que eu vou fazer Então, quando eu chegar ali, a gente se vê até já, minha gente E aí, minha gente Ainda não cheguei Mas estou mesmo ao lado, é ali Só que eu quis mostrar para vocês O liceu nacional Onde eu estudei, sétima, oitava Nona, décima, décima primeira É aqui Vou só mostrar para vocês A entrada, a parte de frente Porque na verdade eu vim pela parte de trás Olha Liceu nacional E agora Vou ao meu destino Que é mesmo ali É mesmo ali Mesmo ao ladinho E eu fiz nove minutos De cartório Para aqui Vim de estrada De mato, digamos Realmente não é de mato Mas pronto Não da estrada principal Mas é isso Vou tratar daquilo Que eu vim tratar aqui E a gente já se vê Minha gente Já Olha Fui buscar uma encomenda Que chegou para mim E agora Vou voltar para o cartório Espero que Não tenha passado Meu número Para poder resolver isso Ainda hoje Porque será um estresse Amanhã tenho que voltar Aqui Tomar a senha Esperar Então espero que Resolva isso Hoje E assim amanhã Já faço outras coisas É Então Eu vou mostrar Vocês um pouco Aqui é Bairro de Três Fivereiros Bairro de Três Fivereiros Ah, olha Ali Nessa aqui Diz Bairro E ali Três Fivereiros Na vinda Não passei por aqui Passei por trás E agora Eu vou de volta Gente Estou quase Chegar Estou quase A chegar O cartório Mas antes Queria Vos mostrar A biblioteca Nacional Olha Aqui está A nossa Biblioteca Nacional Ela é Bem grande Por ali Ali É o Parque Antigamente Tinha Baloiços E coisas Assim Para crianças Divertirem E também É aqui Onde se faz Os festivais A maior parte Dos festivais Musicais Desfiles de moda E etc Para Aqui Temos O Arquivo histórico Santo Mê Para falar a verdade Não sei O que é que tem Lá dentro De que é que se trata Mas pronto É isso E aqui A minha frente Está o Cinema É Acho que é Cinema Marcelo Veiga Ou algo assim É o nosso Único Cinema Mas também Não exerce Essa função É Acho que Só Só Uma vez Passou firme Aqui E é isso Acho que Dentro Tem lojas Antigamente Tinha lojas Também Acho que Tem aulas De música Aulas De balé Ou coisa Assim E é isso Agora Já estou A chegar Católica Que é aqui Já Por ali E até Já Espero Que tenha Sorte Ai Que vento Fresco Que bom Quase caio Minha gente Já despachei No cartório Quase uma manhã Toda E afinal Não era preciso Tanto tempo Porque Eu pensei Que tinha Que tirar A senha Afinal O assunto Que eu fui Tratar Não é preciso A senha E Então Perdi Imenso tempo Ali Quando eu Entrei Chamaram A minha senha Fui O moço O atendente Disse que não Que não era ali O que eu fui Tratar Não era preciso A senha E era do outro lado Fui Falei com a menina Que estava aí Uma senhora Estava atender Foi simpática E resolveu O meu problema Mas também Demorei imenso tempo Porque Não havia sistema E então As coisas Ficaram mais lentas E é isso Agora vou dar Outra diligência Hoje é que eu vou Para casa Almoçar Descansar E logo Acho que eu vou Sair E logo e é minha gente já cheguei em casa agora estou a aquecer a comida para tomar o tempo para almoçar ia dizer tomar o pequeno almoço mas já são duas e quarenta e três então bem faminta vou almoçar Oi minha gente já estou pronta para sair de novo vou mostrar o meu look e é esse e nos pés vai tênis é por isso porque acho que vai vai enfriar então a bolsa é a mesma da de manhã E é assim Oi Oi minha gente já estou em casa não deu para filmar aonde eu fui fui com uns amigos ao Diogo Vaz e é um bar um bar café aqui na marginal é quando também tem fábrica de chocolate e eu fui lá passei esse um pouco de tempo para duas três horas ali com os meus amigos e foi muito agradável por acaso não conhecia o espaço é muito muito fixe porque fica mesmo na marginal tem uma boa vista é e foi isso então esse esse vlog fica por aqui porque agora é o que eu vou fazer é só só fazer tomar um chá ou qualquer coisa comer uma toradinha e ir para a cama e espero que vocês tenham gostado desse vlog e até a próxima